Um jovem de 16 anos foi apreendido pela Rotam com 150 pequenas buchas de maconha e mais três buchas grandes na Rua das Lontras, no Lar Paraná. O flagrante aconteceu por volta das 21 horas de sábado durante o patrulhamento no bairro. Isso, então a nossa equipe da Rotam, ela estava ali em patrulhamento no Lar Paraná também e foi avistado então ali uma certa movimentação em frente a uma residência. Foram abordados ali os indivíduos, estava também com denúncias ali anônimas de que tinha tráfico naquele local e foi então encontrado dentro da residência 150 papelotes prontos para venda de maconha mais três tabletes que estavam sendo preparados para venda, bem como o papel filme que estava enrolado nas maconhas. Tudo isso totalizou 414 gramas. No interior do quarto também foi encontrado R$ 210 e material para embalar a droga. O menino admitiu que estava traficando há pelo menos dois meses no bairro. Essa droga era tua? Sim. E nem o? Minha, só minha. Você estava vendendo lá no bairro? Sim. Você fazia lá, comprava e fornecia, como é que era? Eu comprava, daí revendia, mas agora eu peguei em quantidade maior para revender. Porque antes quando eu tinha pegado, eu tinha pegado pouco. Agora eu peguei em quantidade maior. E a tua família, você escondia a droga em casa, a tua família tinha conhecimento disso? Não, eles não sabiam, ninguém sabia. Nem meus pais sabiam, ninguém. Onde é que estava guardado? No meu quarto. Você não imaginou que um dia pudesse trazer um problema para a vida deles? Não. Na verdade, você agora também está complicado, né? Estou. Você já foi apreendido, já se envolveu nesse tipo de crime alguma vez? Não, primeira vez. Você mora em Campo Morão há muito tempo? Aham, acabei de chegar de São Paulo. Morava em São Paulo? Não, fui ficar um ano lá em São Paulo, agora eu voltei. E agora, o que você pensa aí? Ah, não pensei nada. Agora, já era, caí, caí. Assume então que a droga era tua que você estava vendo? Assume, é minha, é minha. Eu estava vendendo, estava vendendo, simplesmente. Quantos anos você atende? 16. Já trabalhou alguma vez, está trabalhando? Tem vezes que eu trabalho. E está estudando? Estudo à noite. Estava vendendo na escola também, não? Não. Como é que os clientes sabiam que você vendia a droga? Porque muitos moleques sabiam, já tem uns amigos meus que sabiam que eu vendia. Daí eles falavam. Daí eu falava já. Quando eu ia comprar, não chegava muita gente. Isso, chega só em um. O rapaz não quis contar de quem havia comprado o entorpecente, mas disse que faria cerca de R$ 1.500 com a venda do produto. Ele, juntamente com o material apreendido e os pais, foram encaminhados para a delegacia de polícia. Geralmente os pais não sabem, o que a gente sempre pede, o que a gente sempre orienta para as famílias, é que os pais, os familiares, estejam sempre atentos ao que seus filhos estão fazendo. Então, ver alguma atitude diferente, ver que o filho, de uma hora para a outra, começa a ter atitudes diferentes, é bom sempre o pai começar realmente a ver com quem os seus filhos estão andando, com quais companhias ele está, o que ele está fazendo. Porque muitas vezes isso aí acaba sendo influência das amizades que eles fazem nas escolas, nas ruas, seja aí que os pais acabam não vendo. O adolescente admitiu que estava vendendo a droga, até surpreendendo o pai. É, muitas vezes surpreende, porque como eu disse, os pais não sabem que o filho às vezes é usuário, que o filho é traficante. Então, isso aí é, a família tem que estar sempre junto, tem que estar sempre junto do menor, para que isso evite, até mesmo porque hoje o tráfico está sendo decorrente do uso, que está começando muito cedo, com 12, 13, 14 anos, o adolescente já está começando a usar droga. E decorrente a isso, acaba se tornando também um tráfico quando fica mais velho. Os pais acabam sendo responsabilizados até porque a menor de idade é responsabilidade do pai. É, ele está sob a guarda dos pais, até os 18 anos, então, qualquer situação que tenha, o pai tem que acompanhar, seja por uso, seja por tráfico, seja por furto, seja por roubo, qualquer situação que o menor esteja ali, cometa esse ilícito, o pai tem que acompanhar, o pai é totalmente responsável por ele. E aí